Música A princípio só era só, eu joguei só amistoso, né? Mas aí eu cheguei lá em um ambiente bom, receptivo, uma cidade boa Pessoal bem carinhoso, né? Isso aí deixou a pessoa feliz Eu já não tinha, como eu tinha falado pra ele antes Eu não tava com o pensamento de jogar bola esse ano, não E assim o presidente me fez o convite, né? Pra me jogar, né? Não teve, todo mundo tá falando em valores aí Mas não é nada, é mais a gasolina que ele vai ter que dar mesmo Pra eu poder ir e voltar, que se não eu vou ficar de pé e voltar de ônibus, né? É um desafio não, é uma coisa que sempre eu levo com dedicação e vontade, né? De botar os 100 mil menores da primeira divisão Eu nunca entro pra jogar, pra perder Quando a gente tá de férias, a gente sempre se encontra pra bater uma pelada Já fui jogador do balax aí, né? Fizemos dupla E agora estamos mais uma vez aí numa equipe profissional Fico feliz mais uma vez de fazer dupla com o Ozebric Que me fez o convite pra me participar Com ele mais uma vez, né? Apesar de fazer história no santo, no esporto aí Vamos fazer história também, com certeza aprendendo a ser no mereço É um prazer estar podendo vestir essa camisa Começou tudo ontem E hoje estou tendo a felicidade de poder estar de novo com o Carnaval Fazendo essa dupla E se Deus quiser a gente tem o sucesso de 2005 e 2007 Tem um jogo muito importante quinta-feira Que é mais uma decisão pra gente E aos pouquinhos A gente consegue nossos objetivos A dedicação vai dentro do campo Ali é 11 contra 11 É se empenhar O jogador não ganha só no nome, não Temos que trabalhar a cada dia Focando sempre no objetivo, né? E pensando que vamos conseguir nosso objetivo O centro é numa competição pra ganhar E meu objetivo também é entrar pra ganhar E quem sabe disputar o centro na primeira divisão E eu vou conseguir nosso objetivo